Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar para vocês os últimos livros que entraram para a minha estante. Não vou enrolar muito para mostrar os livros, quero ir direto para eles, mas se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito, lembrando que aqui embaixo no box de descrição tem algumas informações que são relevantes para vocês, como por exemplo, um canal no Telegram que é onde eu posto para vocês tudo que eu estou produzindo de conteúdo e também algumas promoções de livros, avisos de leituras coletivas, então por favor se inscreva nesse canal do Telegram, essa é a fonte mais certa de você receber todas as informações. Aqui embaixo também vai ter os links de compra dos livros que eu estiver citando, porque aí se você se interessar por algum deles ou por qualquer outra coisa que possa ser vendida no site da Amazon, utilizando esses links você ajuda o canal e você não vai pagar nada mais por isso. O preço não muda para você, mas você colabora aqui com o canal com uma pequena comissão. E aqui também tem as minhas redes sociais. E outra coisa, eu comecei a fazer lives lá na roxinha, na Twitch, então aqui embaixo também tem o meu arroba do meu perfil, então por favor me sigam por lá para a gente ter esse contato mais próximo, porque eu estou fazendo live quase todos os dias e é bom que a gente pode conversar mais, inclusive algumas pessoas já até viram livros que vão estar nesse book haul que eu já estava lendo lá, tá? Então bora deixar de rolar só e vamos para os livros. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês, algumas pessoas já me viram lendo ele na roxinha, já viram o unboxing dele lá no Instagram, que é As Crônicas das Sombras. Eu recebi esse livro em parceria com a Dark Side Books e assim gente, eu já comecei a ler, eu no momento eu estou na página 107 e eu estou adorando esse livro, tá? Aqui nós vamos ter a história de uma menininha que ela constantemente é perseguida, né, por fantasmas que tentam possuir o corpo dela até um dia que realmente acontece de um fantasma conseguir possuí-lo, mas esse fantasma pode ser a única proteção que ela vai ter quando ela tem que ir morar junto com a família do pai dela. Esse livro tem um tom sobrenatural, né, uma coisa meio sombria, mas ao mesmo tempo a escrita é muito delicada, eu estou adorando essa leitura, mas com certeza quando eu terminar eu vou trazer uma resenha para vocês. E como vocês sabem, rolou aí a Semana do Consumidor recentemente. Eu não estava na intenção específica de comprar livros, eu comprei exatamente o que estava na minha lista de desejos que por algum acaso entrou em promoção, e isso em dias variados, tá? Mas de qualquer forma eu vou mostrar eles aqui para vocês, e o bom é que são coisas que eu acho que eu vou ler muito em breve. A primeira compra foi um mangá da Dark Side, que foi A Menina do Outro Lado, só que esse aqui é o volume 2. Eu li o volume 1 ano passado, eu me encantei por essa história, o desenho é muito fofinho, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é sombrio e delicado, então assim, eu estou muito interessada em fazer essa coleção da Dark Side, e talvez eu ache que eu vou reler o primeiro volume e depois ler esse aqui, porque aí é bom que eu trago uma resenha dos dois volumes sem dar spoiler, é claro, né? Mas aí fica uma resenha mais completinha para vocês. Peguei também uma HQ que teve um bom desconto na Semana do Consumidor, e eu já estava doida para comprar, que é Lock and Key Coroa de Sombras. Esse aqui é o terceiro volume da série de HQ de Lock and Key. Eu já trouxe uma resenha, né, dos dois primeiros volumes para vocês, e comparando com a série também, está sem spoiler, vocês podem assistir tranquilamente. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Eu sei que essa HQ do Joe Hill é uma história que me pegou de cabeça, sabe? Eu fiquei muito fascinada pela magia das chaves, né? Porque para quem não sabe, aqui nós temos umas crianças de uma determinada família que elas começam a encontrar essas chaves mágicas, e tem algumas criaturas perigosas perseguindo elas. Então assim, eu quero muito ler essa HQ, com certeza não deve demorar muito, eu já devo ler esse mês, e em breve eu devo trazer minhas impressões para vocês. Aí como vocês sabem, eu sou a doida das leituras coletivas, né? Eu fiquei sabendo que a Amy e a Maria pretendiam ler O Príncipe Cruel, aí eu virei e falei, vou comprar e vou ler também. Foi isso que rolou. Aí bem, está aqui, né, O Príncipe Cruel, da Holly Black. Eu já gosto da escrita da autora, eu já cheguei a ler As Crônicas de Spider-Week, quando eu era criança, e também já li Boneca de Ossos, que eu até tenho aqui. E eu gosto muito da escrita dela, mas esse aqui parece que tem uma vibe bem diferente daquilo, né? Eu estou curiosa para saber, até porque eu estou vendo as pessoas dando nota para esse livro no Scooby, e está sendo muito ao extremo, sabe? Ou a pessoa dá uma estrela, ou a pessoa dá cinco estrelas e marca como favoritado. Não sei o que está acontecendo. Eu comecei já, né, eu estou na página 117, mas para mim está ok, não está em nenhum dos dois extremos. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Mas enfim, estou muito ansiosa para concluir essa leitura, e em breve eu trago as minhas impressões para vocês. E um outro livro que eu também comprei por causa de uma leitura coletiva foi A Quinta Estação. Ele ainda está até no plásticozinho, tem que tirar. Porque eu pretendo ler esse livro aqui em maio, porque ele vai ser a leitura coletiva organizada pelas meninas do DLX, né? Que é a Maria de Xícara Quente, a Dessa do Louca dos Livros e a Ray do De Livro em Livro. Eu já estava querendo ler esse livro, né? Porque eu já tinha visto algumas pessoas super elogiando, só que ele é um livro que está sempre muito caro, sabe? Aí quando ele entrou na Semana do Consumidor, que, poxa, foi quase metade do preço, aí eu virei e falei, não, a hora de comprar é agora. E bem, ele está aqui. Eu não sei muito sobre, eu sei que é uma ficção científica, e eu sei que muita gente elogia. E eu estava muito curiosa por causa disso, né? Mas enfim, vamos ver se eu vou gostar, né? Em maio eu devo trazer alguma impressão dele para vocês. E por último, eu não sei se vocês lembram, mas teve um surto na Amazon, né? Que eles estavam dando dois livros de graça. Não sei o que aconteceu, não entendi até agora. E eu sou aquela tipo de pessoa que só acredita vendo, né? Então eu só acreditei quando os livros chegaram. E eu peguei o 1984. E como vocês sabem, eu li recentemente A Revolução dos Bichos, né? Do autor. E eu adorei a escrita dele, adorei a forma que ele passa as mensagens. E eu já estava querendo comprar esse livro, né? Só que também como ele entrou em domínio público, tinha várias edições disponíveis. E eu estava tipo assim, ah, a primeira que entra em promoção, eu vou lá e pego. Só que aí essa aqui entrou de graça. E, gente, ela é linda, tá? Porque ela é capa dura, né? E, gente, ela ainda tem algumas ilustrações, sabe? Acho que quando eu for ler e trazer algum conteúdo para vocês, eu devo fazer algum folheando junto. Mas, assim, ela é muito bonita. Eu fiquei encantada. E, assim, eu até agora não estou acreditando que a Amazon estava dando esse livro de graça. Estou chocada. E o outro livro que eu peguei, né? Dessa promoção dos dois de graça foi Mulheres Correm com os Lobos. Eu confesso que eu não sei muita coisa sobre ele. Eu peguei exclusivamente porque eu já tinha escutado algumas pessoas elogiando. E os outros livros, né? Da lista lá que estavam disponíveis para você pegar de graça, não me interessavam. Na verdade, eu tentei pegar o Morro dos Ventos Vivantes, só que já tinha acabado. Aí eu acabei pegando esse aqui. Eu não conheço muito, tá? E, assim, ele é um calhamaço, né? Eu provavelmente devo dar uma demorada para ler, até porque eu nem estava planejando ter esse livro na estante agora. Mas vocês não se preocupem que quando eu ler, eu devo trazer as minhas impressões sobre ele, tá? Ah, e só para avisar, ele é um de não ficção, tá bom? Mas, enfim, gente, esses aqui são os livros que entraram para a minha estante, né? Dois deles não estavam nem no planejamento ainda. Mas eu fiquei muito feliz com as minhas compras, né? E parceria e esses dois livros que eu peguei de graça. Eram coisas, assim, que eu não estava esperando acontecer. Então, eu estou bem feliz, estou bem satisfeita. E o melhor é que são livros que eu vou ler muito em breve, sabe? Então, eu não vou estar acumulando mais livros não lidos na estante. E, bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like, nem de se inscrever no canal. Me digam aqui nos comentários o que foi que vocês compraram na Semana do Consumidor. Obrigada também a quem realizou as compras utilizando o link do canal. Sério, muito obrigada. Isso super ajuda, tá? A manter o canal ativo. E me contem também se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui, tá? E o que vocês acharam deles. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.